No último capítulo da segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele termina sua obra com uma bênção que revela o aspecto trinitário de Deus. A partir do verso 12 do capítulo 13 lemos A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O assunto da trindade já causou muitos debates no meio cristão. A definição clássica afirma que Deus é um ser formado por três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, esta definição não é unânime. Geralmente a divindade do Pai não é contestada. Porém, existem muitas pessoas que não aceitam Jesus como Deus. Chegam até a classificá-lo como um Deus menor, que não é do tamanho do Pai. Outros já rejeitam a divindade do Espírito Santo. Muitos acreditam que ele é apenas uma força ou uma energia que emana do Pai. Todo esse debate revela o esforço que nós, criaturas, fazemos para compreender o Criador. Conta-se uma famosa história que o grande teólogo católico Agostinho caminhava pela praia meditando sobre o tema da trindade. Ele se perguntava, como é que pode haver três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, em um mesmo e único Deus? A história conta que de repente ele viu um menino com um baldinho de madeira que ia até a água do mar, encheu seu pequeno balde e voltava despejando a água em um buraco na areia. Agostinho, observando atentamente o menino, lhe perguntou, O que estás fazendo? O menino, com grande simplicidade, respondeu, Quero colocar nesse buraco toda a água do mar. Diante da inocência do menino, Agostinho sorriu e disse, Isso é impossível, menino. Como pode querer colocar toda essa imensidão de água do mar nesse pequeno buraco? Nesse momento, um pensamento arrebatador tomou conta de sua mente. Em verdade, é mais fácil colocar toda a água do oceano nesse pequeno buraco na areia do que a inteligência humana compreender completamente os mistérios de Deus. De fato, compreender totalmente a Deus é impossível. Porém, podemos conhecer alguns aspectos dele através do que ele escolheu nos revelar. E segundo a Bíblia, Deus é formado por três pessoas distintas e igualmente poderosas. No plano da salvação, cada uma desempenha um papel importante. Perceba as palavras que Paulo usou no texto de hoje. O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão que podemos ter com o Espírito Santo. Três, que são um, mistério da divindade.